Olá pessoal, primeiro deck do ano de Magic, como eu falei no vídeo anterior de estreia para o ano, já estamos com a Empres Galina, e aqui nós estamos com o deck inteiro. Terreno, 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 tudo baseado em terrenos básicos, não vamos usar terrenos especiais diretamente nesse deck. Aí, para ajudar a Galina, já temos Sacazira e Impostor, vamos utilizar uma sequência de anulas, entre colapso do pensamento, dissipar, dominação, isso aqui. Essa é uma carta de controle também, para ganhar controle, confiscar, espelhamento. Então, a gente vai copiar, comprar um pouco de carta, impedir os jogadores de procurar, ganhar controle, ganhar controle, utilizar as habilidades noturnas do oponente, aqui ela vai ter muita carta que você vai anular, então a gente vai ficar em cima disso, né? Então, toda vez que você conjure a primeira mágica durante o turno de cada oponente, compra um carta. Então, a gente vai tentar, de alguma forma, manter eles aí. Terrapatia, isso é muito útil, às vezes, no deck azul, para você saber o que vai acontecer no mundo deles. Então, a gente vai utilizar ainda, ganhar controle do artefato, ou da criatura, e desvire-o. Então, você vai ganhar controle, sem perder o controle depois, hein? Criar cópia, roubar o artefato, e também vamos tentar proteger um pouco a galina, né? Utilizando cartas de proteção, e multiplicar um pouco os problemas, né? Já que a gente ganha controle de qualquer coisa, muitas vezes, multiplicar ajuda. Mais um, ganha controle. Campo de dissipação, velho conhecido nos meus decks, que, toda vez que você toma dano de uma fonte, devolve ela para o dono. Atrapalha muito. Melhoria, ganha controle da criatura e tal, ganha controle. De lação da mente. Essa é uma outra carta muito interessante, que o pessoal vê sempre nos meus decks, que tem azul. Que você vai poder, toda vez que você conjurar, que o oponente conjurar a primeira mágica do turno, você vai poder conjurar a primeira carta do deck do oponente, que não for no terreno. Então, se a primeira carta que ele apresentar não for no terreno, você pode pôr em jogo que é teu. Toma, cachua. Então, anular, anular, voltar coisas para a mão. Tufadinhas para ajudar e atrapalhar, às vezes um bichinho pequeno atrapalha. Esse daqui, ou um counter, ou compra de carta. Marca de ficção, essa carta fazia muita coisa quando foi lançada. Ela faz o bicho voltar, com todas as auras nela. Parar o tempo, afinal, o cara está fazendo um monte de jogadas, daí você para o tempo, o cara fica louco, louco, louco com você. Complicar um anula básico, funciona. Muitas vezes, com reciclar ainda. Subir o carregador da vontade. Sabe aquela hora que você precisa devolver alguma coisa que tenha um alvo único? Então, se alguém mirar nela, posso devolver para o oponente. Isso vai ser uma coruja para alinhar um pouco as estratégias. Devolva evolução, anula, anula. E essa aqui é outra anula, outra anula, anula. Devolva a criatura alvo para a mão do seu dono, também para atrapalhar um pouco. E algumas cartas. Ah, esse daqui também é legal. Foca aí na varinha do caos. A varinha do caos serve para aqueles decks específicos que o pessoal usa. Que usa aquelas mágicas instantâneas ou feitiços muito fortes para ganhar o jogo. Tipo, coisa de ganhar turno. Então, em vez de você com um custo bem menor, você vai poder usar aquela carta. Você pode congelar aquela carta sem pagar o custo de mana. Então, você vai danar a vida do... E além de poder caçar algumas outras coisas bem chatas em alguns decks. Então, como o negócio é utilizar o deck do oponente... Então, aqui nós temos os geradores de mana. E por aqui ficamos com esse primeiro deck da Empres Galina. Com muitas coisas legais para vocês verem. Até a próxima!